E agora um alerta. Uma onda de gripe aviária atinge pelo menos 15 países da Ásia e da Europa. A Itália é o país mais atingido, com quase 300 casos e 4 milhões de aves abatidas. Em 2021, a China, por exemplo, relatou 21 infecções. A Coreia do Sul registrou um surto numa fazenda de 770 mil aves. Essa onda de gripe aviária tem maior risco de transmissão para humanos por conta do alto número de variantes.